Esse é o Noite nos Vales do Mandelão DJ Tevinho, o brabo da putaria O brabo da putaria Aê DJ Tevinho, pode confirmar Aê, xereca, xereca, que ela gosta de ver Xereca, xereca, que ela gosta de ver Então, beija sua amiga pra fazer palco Beija sua amiga pra fazer palco Beija sua amiga pra fazer palco Xereca, xereca, que ela gosta de ver Xereca, xereca, que ela gosta de ver Então, beija sua amiga pra fazer palco 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 Bota a calcinha pro lado porque o talibã que chegou no bagulho Bota a calcinha pro lado porque o mega tronco chegou no bagulho Vai te pegar sério, com raiva do mundo Vai te pegar sério, com raiva do mundo Vai te pegar sério, é por isso que eu falo, mano Bota a calcinha pro lado porque o talibã que chegou no bagulho Bota a calcinha pro lado porque o mega tronco chegou no bagulho Vai te pegar sério, é por isso que eu falo, mano Mas que bonde é esse que tem 20 namorados? Mas que bonde é esse que tem 20 namorados? A bonde do talibã que só tem 20 namorados? A bonde do talibã que só tem 20 namorados? Mas que bonde é esse que tem 20 namorados? A bonde do talibã que só tem 20 namorados? A bonde do talibã que só tem 20 namorados? A bonde é esse que tem 20 namorados? Fultaria, Fultaria